Atenção Brasil, povo baiano, povo conquistense, aderindo a greve, automóveis, dando apoio a nosso movimento, aí eu dou valor, é todo o Brasil se conscientizando que não é só o caminhoneiro que precisa de reivindicar alguma coisa, é o povo se mobilizando, é para atingir os mesmos objetivos, aí é bonito gente, aí sim, agora eu quero ver se até os carros pequenos trancar a rodovia, aí vai ficar bacana, aí que não vem dizer que é caminhoneiro que está fazendo badé, aqui é o trabalho bonito, vai na paz irmão, show de bola mesmo, seja bem vindo, aí galera, União faz a força, Brasil, que sirva de exemplo para todo mundo, você que está na sua casa, você que é estudante, pensa no futuro para você, a hora é agora, vamos se unir todo mundo e lutar por um Brasil melhor, mostrar para esse governo corrupto qual é o Brasil que nós queremos, agora temos a chance, estamos com tudo na mão, temos que se unir, faça como esse povo aqui, o povo baiano se mobilizando tomando a mesma iniciativa, esse é o Brasil que nós queremos, a União faz a força. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região, se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.